Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution para trazer uma novidade épica para vocês. Sim, o Mosasauro chegou. Só que ele chegou como mod por enquanto. Claro que não tem nada oficial, infelizmente, sobre a vinda do Mosasauro no game mesmo em si. Mas isso não impede da comunidade criar um mod super da hora sobre o Mosasauro. E galera, eu vou mostrar aqui, sério, é muito irado, é muito épico. Eu até fiz aqui um mapinha, olha só que bonitinho. Vocês gostaram? Nossa, que lugar bonito. Que lugar bonito. Olha o tamanho desse lago construí. Até fiz algumas ilhazinhas pequenas por aqui. Coloquei alguns dinossauros como, por exemplo, o Par aqui, alguns galimilos também que estão se alimentando ali no alimentador de herbívoros. Mas, sem enrolação, vamos começar aqui então. Esse mod foi criado pelo MA Dinosaurs. Infelizmente, não existe o link para público. Ele foi disponibilizado para mim e eu agradeço imensamente. Eu vou deixar o link ali quando for liberado na descrição. E, bom, vamos aqui então, sem mais enrolação, vamos liberar esse mod. Ele utiliza o Espinossauro, que substitui o Espino, no caso, pelo Mosasauro. Ou para o Mosasauro, no caso. E olha só, eu já coloquei alguns aqui dos modelos de pele que o Mosasauro tem. Sim, ele tem mais de um modelo de pele. Ele está mais ou menos em ordem. Aqui tem aquelas variantes. E esse aqui só tem a variante do primeiro e do último. Beleza? Então, vamos liberar aqui estes Mosasauros, que já estão praticamente... Na verdade, estão prontos já. Vamos liberá-los então. Vamos aqui então começar por ordem. Vamos lá. Liberando todos aqui já de uma vez. Pronto. Está saindo aqui então o primeiro Mosasauro. E olha só que irado que é esse Mosasauro. Tudo bem, ele está voando, galera. Está voando. Mas é porque eles utilizam... O criador, no caso... Deixar aí dar um grito, né? Claro. Ele utiliza o Espinossauro. Ou seja, só a carapaça de cima aqui, ó. Ele criou. Aí embaixo ele deixou invisível. Mas isso não tira o fato de que o modelo do Mosasauro em si ficou muito irado. Ficou muito bem feito. É verdade. E olha só aqui. Ele está tomando água agora. E aqui estamos com o segundo Mosasauro. Todo vermelhão. Olha que irado esse aqui. Caraca, muito massa. Magnífico, sério. Magnífico. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desses modelos. Muito bom. Ah, é muito legal. E aqui está saindo o terceiro Mosasauro. São três? Não, tem mais alguns ali. Olha só que bonitinho esse. É um verdinho, ó. Eu gostei. Embora eu não goste muito de verde, eu achei legal. Achei bacana. Agora... Ih, rapaz. Um dos Mosasauros está correndo aqui. Está nadando, na verdade. Está procurando. Ih, vai pegar. Já está aqui na beira, ó. Para caçar. Olha só. Está nadando a toda velocidade. Vai pegar já um aqui. Depois a gente vai para aquele Mosasauro lá. Por enquanto, vamos dar uma olhada aqui na caça do... Ó, vai saltar. Foi. Ah, é muito legal, galera. Sério. Ó, vai pegar aqui mais um desprevenido. Vamos ver. Está correndo aqui. Estão caçando já. Os Mosasauros chegaram aqui na ilha. Para atacar o terror. Caraca, galera. Os Mosasauros agora invadiram aqui a ilha. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui. Ó, esse aqui já é amarelo. Meio esverdeado, amarelado. Opa, deixa eu voltar aqui. Espera aí. Acho que vai ter uma caçada. Não, só estão andando aqui. Ok. Tranquilo. Por enquanto, ele está devorando o Galimimus. Vamos dar uma olhada agora no outro que vai sair. Ou já foi todos? Já foram todos. Ok. Beleza. Já foram todos. Agora podemos liberar também os outros Mosasauros que estão aqui. Vamos lá liberar esse e esse aqui. E vamos dar uma olhada. Lembrando que eles representam aqui o primeiro e o último ali da seleção. Olha só. Esse aqui já é meio que um laranja azul. Bonito também. Eu acho que na minha opinião... Na minha opinião, galera... Espera aí. Deixa eu ver a caçada aqui. Vai pegar também? Ah, vai pegar aqui, ó. Olha só. Ele está chegando. Vai chegar. Pegou. Nossa. Caraca. E já deu o grito também. Estão pegando tudo. Na minha opinião, pessoal, agora... Eu acho que eu curti muito mais aquele azulzinho ali. Aquele azul e vermelho. Eu acho que ficou mais irado. Olha aqui. Temos um neon aqui. E já deu o seu grito também. Beleza. Todos os Mosasauros agora já foram liberados. Estão aí se alimentando. Alguns estão caçando. O outro aqui está de boa. Estão na ilhazinha aqui. Invadiram a ilha. Olha lá. O outro está comendo. Pegou o Parasauro aqui. Coitado que nem teve chance de reação. Foi direto para a boca do Monossauro. Esse aqui, ó. Que eu achei mais irado. O que vocês acharam desse? Eu gostei desse. Acho que é o melhorzinho. Claro que tem aquele vermelho também, que é bem legal. Eu também gostei... Deixa eu ver. Desse verdinho aqui. Embora eu não goste muito de verde. Achei bacana. E agora a gente vai ter luta de Mosasauros aqui. Olha os Mosasauros se enfrentando. Vamos olhar essa luta aqui, ó. Que é do azul. Assim a gente pega um pouquinho lá do fundo. Já mordeu. Mosasauro versus Mosasauro. Caraca, o outro furtou a comida lá, ó. Estão se mordendo. Caraca, está agressivo, velho. Estão gritando. 33 e 67. Vamos ver aqui mais um pouco. Aí, deu grito. Calimimos passou correndo aqui. E agora, galera? E agora? O que será que vai rolar? Eliminação? Ou vou ficar só gritando um para o outro? Aí, mordeu. 33. E eu acho que o Alpha vai ganhar. Vai botar para correr o azul. É, já deu um grito ali. E botou para correr. Mosasauro azul já era. E o que vocês acham, galera? De um parque com Mosasauro. Vocês gostaram? Vocês gostaram desses modelos? Tudo bem. Mosasauro aqui está voando. Lembrando que isso se trata de um mod. É um mod. Feito pela comunidade. Não é oficial. Olha ali, ó. Vai pegar? Pegou. Mosasauro pescou. O que vocês acham da gente criar um safado? Safari que tem esses Mosasauros. Ou acho que é muita viagem ainda. Porque, tipo, eles ficam voando, né? E tal. O que vocês acham? Será que a gente coloca no Safari esses Mosas? Ou será que a gente faz, tipo, um parque só para eles? Tipo isso aqui, ó. É um parque só para eles, no caso. Olha só. Vamos ver de mais pertinho. Mosasauro ali vai capturar agora o para. Ó, está chegando. Está chegando. Saltou da água. Pegou. Eita. E já deu o seu gritão aí. Muito épico. Isso é realmente impressionante. Uou. Ah, uma coisa que eu quase me esqueci. Eu vou deixar o link para vocês do canal do cara. Ele cria bastante mod. Então dá uma forcinha para ele lá, beleza? Aí, ó. Mais um Galimimos que entrou para a vala. Já era. E os Mosasauro estão nervosos aqui. Mordeu aí. Ok. Vamos ver. Quanto? 33. E, rapaz. Eu acho que o Alpha vai cair. O Alpha vai cair, galera. Vamos perder o Mosasauro. Vai ser irado ver isso. Mordeu ou não? Não. 33, 33. É. Não vai rolar, eu acho. Lá no fundo, mais uma caçada e uma pesca. O Mosasauro pescando tudo. Sobra nada. E, claro, né? Falando em batalha, já temos outra. Agora já era. 54. Deixou com 18. Vamos ver. Será que vai eliminar o vermelho? Os caras estão brigando feio, velho. Está uma loucura aqui. Fenomenal. Estão se olhando, se encarando. Aí, outra batalha lá no fundo também. 18, 18. E botou para correr. Aí, já era. Vamos ver aqui. 25 e 56. É que não tem mais o que eles caçarem, né? Então eles começam a lutar por território. E pela fome também, claro. Mordeu. 36. 25. Ó, pode acabar a brincadeira aqui para algum deles. Eu acho que esse verdinho pode cair. Vai perder o alfa. Ou não? Ih, agora. Vamos ver. Botou para correr. Já era. Beleza. Ali a batalha terminou. 6 horas e meia depois. Moza só encalhou aqui, pessoal. Olha só. Caraca. Tadinho. Não, ele está morrendo. Também está encalhado? Foi encalhado aqui, o coitado. E agora o outro vai morder ele, será? O que você vai fazer aí, Moza? Ó, está olhando. Não sei não, hein? Aí saiu. Está recuperando vida agora. Os Mosasauros aqui estão meio nervosos ainda, devido às batalhas. Mas o nosso principal, pelo menos o meu favorito, já está aqui com 47%. Enquanto o outro aqui está com 26. Aqui 27. 18. E 18. E esse aqui que está encalhado está com 16. Ih, rapaz. Espera aí. Já deu o grito. Vamos ver. Mais um grito. Ih, eu acho que o nosso vai eliminar aqui, ó. Um. Eliminou. Caraca. Vamos ver. Ih. Ih. É agora. Deu uma mordida. Voltou para o lado. E já era. Aí. Afogou o Mosasauro. Ah, muito irado, galera. Muito irado. Está aqui caído agora. Está ali caídinho. E, bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Lembrando que, pessoal, caso vocês quiserem, sei lá, que a gente faça um safari ou coloque até os Mosasauros no safari, deixe aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram dos modelos, qual skin vocês mais curtiram. E também, não esqueça, claro, né, de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu agradeço a todos, principalmente ao MA Dinosaur, muito obrigado aí por disponibilizar para a gente, trazendo em primeira mão. Muito obrigado, valeu, até mais e tchau. Lembrando que o mod vai ficar público no Nexus daqui a alguns dias, por enquanto, na data desse vídeo. Ele não está liberado, tá bom? Mas ele pode ser aí, depois de dois dias, um dia, depois que eu postar esse vídeo, não sei. Valeu a todos e fui. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho